Música Bem vindo, bem vinda, meu nome é Roberto Locatelli. Neste tutorial, nós veremos como criar um caramujo no Blender. Eu usarei a versão 2.71. Abra o Blender. Delete o cubo, digite X e depois clique em Delete. Insira um círculo. No painel da esquerda, clique na aba Create e escolha Círculo. Se o painel não estiver visível, clique T para fazê-lo aparecer. Mude a visualização para Ortográfica. Clique no número 5 no teclado numérico. Mude para a visualização de topo clicando 7 no teclado numérico. Lembre-se que, para o Blender, as teclas de números à direita são diferentes das teclas numéricas acima das letras. Se você está usando um teclado que não tem os números da direita, um notebook, por exemplo, você pode usar o menu inferior View para mudar a visualização. No painel da esquerda, coloque o número de vértices do círculo em 32, se estiver diferente disso. Insira um Empty objeto vazio. Na mesma aba que usamos para criar o círculo, vá ao final e clique em Empty. Selecione o círculo, clicando nele com o botão direito do mouse. Ou com o botão esquerdo, se você reconfigurou seu Blender como eu fiz. Insira no círculo um modificador Array. Clique no ícone, que é uma chave de boca, no painel da esquerda. Clique em Add Modifier, coloque o mouse sobre a coluna Generate e clique em Array. Vamos configurar o modificador Array. Desabilite a opção Relative Offset e habilite a Constante Offset. Coloque o valor de Z Offset em 0.25. Para fazer isso, clique sobre o número e digite 0.25 e depois Enter. Coloque o número de cópias, Count, em 300. Clique sobre o número, digite 300 e depois Enter. Habilite a opção Object Offset. Clique no pequeno cubo laranja abaixo da opção que você acabou de habilitar. O menu Dropdown aparecerá. Clique em Empty, que é o objeto Empty que nós criamos antes. Dessa forma, cada modificação que fizermos no Empty resultará em uma modificação nas cópias do círculo. Selecione o Empty clicando nele com o lado direito. Se você achar difícil localizá-lo, porque ele está misturado com a grade 3D ou os círculos, você pode selecioná-lo clicando em seu nome no painel direito, sob a etiqueta All Scenes. Observe que há muitas informações ali, representadas por ícones. Estas ferramentas são muito úteis quando você tem uma cena com muitos objetos, Emptes e curvas. Digite R para girar o Empty. Digite X para restringir a rotação ao eixo X. Então, digite 12 para determinar que o giro é de 12 graus. Um belo toros de círculos aparecerá. Este toros se tornará a estrutura do caramujo. Agora vamos criar uma espiral de círculos. Para isto, nós precisamos mover o Empty. Com o Empty selecionado, digite G, depois X, depois menos 0.06. Como resultado, os círculos agora formam uma espiral. Note que as voltas da espiral estão bem perto umas das outras. Na verdade, as voltas estão ligeiramente sobrepostas. Este detalhe é importante para obter um visual correto do caramujo. Clique 3 no teclado numérico para ir à vista lateral direita. Você verá que há um orifício no centro da espiral. Caramujos geralmente não têm esse orifício. Para corrigir isso, clique no círculo, isto é, qualquer um dos círculos, pois todos são parte do mesmo objeto. Mas lembre-se, enquanto você não aplicar o modificador Array, um deles é o original e os outros são cópias. Clique Tab com o círculo selecionado. Assim, mudamos para o Edit Mode. Clique Z para mudar a visualização para Wireframe. Assim, podemos ver as cópias do círculo, como no Object Mode, ao mesmo tempo que vemos o círculo original em modo de edição. Clique A uma ou duas vezes para selecionar todos os vértices, que aparecerão em cor alaranjada. Segure o botão esquerdo do mouse e no pequeno círculo branco no centro das setas dos eixos. E arraste os vértices até o orifício central desaparecer. Como nós fizemos essa operação no Edit Mode, a origem do objeto, o Pivot Point, não se moverá. E isso é bom, porque se ele se movesse, a espiral ficaria deformada. Volte para o Object Mode, clicando Tab novamente. Volte para a visualização Solid View, clicando Z novamente. Ok, nós temos uma espiral e um caramujo é uma espiral, mas todos os círculos têm o mesmo tamanho. Nós precisamos de uma espiral em que os círculos diminuam de tamanho gradualmente. Para conseguir isto, nós iremos reduzir o tamanho do objeto Empty. Quando um Empty controla um modificador, nós podemos conseguir efeitos interessantes alterando, por exemplo, sua escala. Selecione o Empty, clique S, Scale, e digite 0.99 para reduzi-lo nessa escala. Bingo! A espiral tomou a forma de um caramujo. Para ser honesto, eu não sei exatamente como isso acontece. Acho que a redução do Empty influencia a escala dos círculos em uma proporção direta da distância original do Empty para cada um dos círculos, em suas posições originais, antes da rotação do Empty. De qualquer forma, funciona. Nós obtivemos um algoritmo que provavelmente é muito próximo do algoritmo incrustado no código genético dos animais que constroem caramujos. Agora é hora de aplicar o modificador Array. Geralmente, aplicar, Apply, é uma das últimas coisas que fazemos. Em alguns casos, é desnecessário ou até não recomendado aplicar uma transformação. Não é o caso aqui. Selecione o círculo, clique no ícone da chave de boca e clique no botão Apply. Nós temos uma estrutura de caramujo, mas sem face, só com vértices. Felizmente, o Blender tem uma ótima ferramenta chamada Bridge Edge Loops. Selecione o caramujo e clique Tab para ir ao Edit Mode. Digite A uma ou duas vezes para selecionar todos os vértices, que aparecerão em cor laranja. Vá ao menu Mesh, na parte inferior, e escolha Edges, e então Bridge Edge Loops. Você talvez tenha que correr o menu para baixo para ver esse comando. E nós temos um caramujo básico. Clique Tab para voltar ao modo objeto para ver melhor. Se olharmos mais de perto a ponta do caramujo, veremos que ele termina com um orifício, que geralmente não existe na natureza. Para corrigir isso, podemos construir manualmente um bojo. Mas isso é necessário somente se usarmos esse caramujo em imagem bem próxima. Caso contrário, podemos mantê-lo assim. Uma coisa a lembrarmos é que caramujos crescem no sentido horário. Isso quer dizer que, se você olhar um caramujo com a abertura em sua direção, ela tem que estar do lado esquerdo do caramujo. Os caramujos anti-horários são muito, muito raros. Ok, você pode optar por um espécime raro. Salve seu trabalho. Clique Ctrl S e escolha uma pasta em seu computador. Bem, isto é o básico. Para criar outras espécies de caramujos, você precisa administrar algumas variáveis. 1. O montante de rotação do empty. 2. O fator de redução de seu tamanho. 3. O tanto de deslocamento da posição inicial desse empty. E 4. Algo que não fizemos aqui. Modelar o círculo inicial para outro formato. Este último item é importante para conseguir algumas formas interessantes. Para isto, você precisa basear seu trabalho em imagens, em fotos para obter formatos reais, como estes que você está vendo. Na descrição do tutorial, há alguns links para fotos de caramujos. Se você gostou deste tutorial, inscreva-se no canal. Qualquer dúvida ou sugestão, coloque um comentário. Isto é tudo por enquanto. Vejo você no próximo tutorial. Tchau. 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 Tchau.